Teste de sucção, depurador barra coifa, modelo Fogat Compact. Esse meu modelo é de 75cm e tem na opção 60cm e 90cm. A capacidade de sucção deles é de 550m3 por hora e todos os modelos dessa linha tem as mesmas características, o que altera somente é o tamanho na largura. Tá, mas você não já fez um teste com esse depurador? Sim, tem um teste aqui no meu canal, porém naquele teste teve um erro, na verdade um erro da minha parte, um erro de instalação. E para tirar a contraprova, estou trazendo esse outro vídeo para vocês fazerem outra análise de desempenho desse produto. Após os testes, a gente fala um pouco mais sobre esse erro na instalação, sobre coifas, depuradores em geral, pontos importantes a ser analisado e alguns detalhes interessantes para você que está querendo adquirir esse tipo de produto. Primeiro vamos começar com o teste clássico do guardanapo. Esse é um teste bem comum de você ver aqui no YouTube. Só por curiosidade eu resolvi fazer esse teste também. Como vocês podem reparar, ele conseguiu puxar o guardanapo a uma distância de mais ou menos 10 centímetros. Um pouco mais pesado e maior, fiz o teste com a folha de sulfite também. Ele conseguiu puxar ali entre 5 e 6 centímetros. Para melhorar a visualização dos vapores, eu coloquei esses plásticos pretos para facilitar a visualização. Para estar fazendo esses testes, igual no outro vídeo, vamos utilizar duas panelas com água e o fogão na potência quase máxima para estar gerando bastante vapor. Primeiro teste com as panelas na frente, com o depurador totalmente desligado. Importante você verificar a quantidade de vapor que fica acumulada com o depurador desligado. Com o depurador totalmente desligado, agora com as panelas na parte de trás. Agora ligando o depurador com as panelas na boca de trás. Depurador na potência 1. Potência 2. E potência 3. Com as panelas na boca da frente, o depurador ligado na potência 1. Potência 2. Potência 3. Agora um teste mais prático ainda para vocês identificar. O depurador desligado. Agora ligando ele na potência 3. Mesmo em situação com ele desligado. Agora ligando ele também na potência 3. Reparem naquele acúmulo de vapor que faz com ele desligado, que some rapidamente quando o depurador é ligado. Falando agora de alguns detalhes da instalação, principalmente esse erro que foi cometido na instalação. Para quem acompanha aqui o canal ou já viu algum vídeo desse depurador, tem vários conteúdos aqui no canal falando sobre ele. Eu mostro a adaptação que eu fiz para mandar esse ar que sai aqui do depurador, passa por cima do forro e joga ele ali próximo da janela. Como aqui no apartamento eu não tenho saída de ar externo, não tenho aqueles dutos específicos para mandar vapor, fumaça, essas coisas. Eu tive que fazer essa adaptação que funciona muito bem, resolveu muito o meu problema. Que em vez de utilizar ela com depurador, para quem não sabe, explicando rapidamente. Quando você utiliza com depurador, você coloca um filtro, na verdade ele vem com o filtro aqui, o meu está instalado o filtro. E você simplesmente... Não utiliza a saída de ar externo. Ou seja, o ar depura e volta limpo para o mesmo ambiente. Basicamente é isso. Agora, quando você tem uma saída de ar externo, algum duto para mandar esse ar de vapor, de fumaça, para fora... Automaticamente ela vira uma coifa. Ou seja, é um produto que serve para duas coisas. E para me mandar esse ar em direção à janela, eu tive que passar esse duto por cima do forro. Porém, o meu espaço aqui era muito limitado. Ou seja, eu tinha uma limitação de tamanho no duto. Sem contar que esse duto, ele teve que fazer algumas curvas. Ou seja, quando você vai utilizar esse tipo de produto na função coifa, o ideal é que você mande o ar para fora no menor caminho possível e com menos curvas possíveis. E o diâmetro da tubulação tem que ser no mínimo no diâmetro de saída do produto. Esse meu aqui, por exemplo, ele tem o duto de saída ali, a boca onde você vai encaixar um outro duto, de 12 centímetros. Essa tubulação que eu coloquei aqui, ele aqui na parte externa, ele tem 11 centímetros. Porém, a parte interna dele já vai ali para mais ou menos uns 8 centímetros e meio no máximo. Esse desenho das molas e o tipo de plástico que foi utilizado, ele diminui bastante o diâmetro interno. E isso que tira um pouco da eficiência da coifa. Como aqui tem 110 e aqui tem 120, eu utilizei, fiz uma adaptação na verdade aqui. Então, essa ponta aqui ela tem 110 e essa ponta aqui ela tem quase 120. Ela faz o encaixe aqui pela parte interna. E passou pouca gordura também, o filtro está funcionando bem. Eu sempre troco regularmente o filtro aqui. Tem vídeo aqui no canal mostrando como você pode estar trocando o teu filtro. Mesmo esticando ele, ele continua com o diâmetro menor. Ou seja, só por esse diâmetro menor você já limita a saída de ar. Ou seja, você perde eficiência. Somando esse duto menor, mais as curvas que eu tive que fazer para mandar ele ali próximo da janela, eu perdi bastante eficiência. E isso é claramente identificado quando você coloca a mão, por exemplo, ali no duto de saída da janela. E quando você coloca a mão aqui próximo da coifa. Eu já estou providenciando essa troca. Na verdade, quando eu fui comprar esse duto aqui, não tinha muita opção. Estava bem difícil de achar. Acabei comprando esse aqui pela internet. E pela foto ele não tinha esse desenho com interior menor. Eu já achei em outras lojas o modelo que realmente tem 120 ou 130 que seja. Tanto na parte externa quanto na parte interna. Ele não tem essa ondulação igual esse aqui tem. Eu vou até deixar ainda na descrição para vocês ver qual que é o modelo. Mas a dica que eu te dou, na verdade, é uma dica bem básica. Quando você vai direcionar o ar, sempre utilize o duto ali o maior possível. Ou seja, se for 120, você achar um duto ali de 130, utilize uma redução. Nunca utilize aquela redução inversa. Sempre utilize a redução do tubo maior para o menor para a coifa. Nesse caso aqui, eu utilizei uma redução maior da coifa para o tubo um pouquinho menor. E tente achar um jeito que o tubo faça o menos curva possível. Assim você não perde nada de capacidade da sua coifa, depuradora, etc. E detalhe, esses testes foram feitos no modo depurador, utilizando o filtro. Eu simplesmente tirei o duto e deixei uma porta aqui aberta para que o ar pudesse sair. Ou seja, quando você utilizar ela no modo coifa, você não utilizando o filtro, você vai ter um pouquinho mais de ganho ainda. Uma das principais características desse modelo em si, principalmente é o design dele. É um dos mais bonitos, é um dos únicos que você consegue estar fazendo uma instalação embutida ali que fica muito bonita. E o ponto negativo dela, por ela ter esse recuo, ou seja, por ela ter uma profundidade baixa, quando você utilizar as bocas da frente, a eficiência costuma ser um pouco menor. Aqui sempre quando vai preparar alguma coisa que gere mais fumaça ou vapor, sempre deixamos nas bocas de trás para captar com mais eficiência. Como eu disse, a capacidade desse aqui é de 550 m³ por hora. Em relação ao preço, é um dos que tem mais capacidade de sucção. A maioria dos outros modelos tem tudo 300 e pouco, não chega a 400. Sim, tem modelos muito mais potentes, tem modelos de 700, tem modelos de 1.000, 1.100, 1.040. Só que aí a gente já está falando de outros valores. Aí a gente está falando de produtos que normalmente só são coifa. Se você pegar, por exemplo, um de 1.100 de capacidade de sucção, ele vai sugar duas vezes mais do que esse daqui. Só que aí a gente está falando de um produto que normalmente custa 3, 4 vezes o valor desse. Para o nosso uso aqui, cozinha normal, sem frituras extremas. Esses modelos nessa faixa atendem super bem. Quer modelos mais potentes que isso? Procura ali modelos acima de 700, acima de 1.000 de capacidade de sucção. Vai te atender muito bem. Inclusive, vou deixar alguns modelos desses mais potentes para vocês estarem avaliando. Para quem gosta desse modelo aqui, eles lançaram um modelo na cor toda preta. Ficou bem bacana também. Existem aqueles modelos compactos também, aqueles que tem menos profundidade. Porém, que aumentam aí a profundidade. Tem um esqueminha ali de deslizar para você trazer o depurador para frente. Que já resolvia esse problema que esse depurador tem, que é a profundidade baixa. Porém, até a data de gravação desse vídeo, esses modelos são no máximo 60 centímetros. O que não ia me atender aqui, eu queria um modelo que fosse pelo menos ali 70, 75 centímetros. E o legal desse aqui também, que ele não ocupa muito espaço. Eu até tirei as coisas aqui para vocês visualizarem melhor. Ele é basicamente só essa caixa preta aqui. E você tem a opção de estar instalando o duto para direcionar o ar para fora. Ou para direcionar o ar para cima. De repente, você coloca só um duto aqui, faz uma saída de ar na parte de cima do móvel. E direciona o ar ali para aquela saída diretamente, para não pegar aqui nesse ambiente. Mas, em geral, a dica que eu te dou, pegue pelo menos acima de 500 de capacidade de sucção. Estou querendo testar outros modelos também. Na sequência, vai ter outros modelos para a gente fazer esses testes, para a gente fazer essas comparações. Na minha opinião, esse aqui ainda continua sendo o mais bonito e com captação ok nessa faixa de preço. É bem importante ressaltar isso. Com certeza, se eu tivesse estrutura física aqui para estar instalando o depurador coifa que eu quisesse, com certeza ia ser uma coifa e com certeza ia ser daquelas de fabricação própria. Aquelas que a gente faz sobre medida. Se ficou qualquer dúvida ou informação adicional, já deixei nos comentários também. Se você já possui uma coifa ou depurador, faz o teste aí com o guardanapo para vocês terem uma noção como é a sucção de vocês. Se gostou desse vídeo, aproveita para deixar seu like para que ele possa chegar para mais pessoas. Confira os outros vídeos aqui do canal, tem bastante conteúdo bacana. Com certeza, algum deles pode te ajudar. E se não for inscrito, aproveita para se inscrever para ficar por dentro dos próximos conteúdos. E esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz em trazer esse tipo de conteúdo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!